Despertar Descobrir Descobrir Sem querer o quanto é frágil Decidir Escolhendo cada passo Onde ir Num futuro incerto Não é fácil Prosseguir Apagando da memória Tudo aquilo Que fez a nossa história Nossa vida De novo começar Eu canto Ao vento Que beija os meus cabelos Num alento Eu canto ao mar Que apaga os meus sentidos E me faz Recomeçar Decidi Avançar O meu caminho Sem deixar Que o passado ou o destino Possam destruir Uma vida honesta Revirar Revirar Alegrias e lamentos De entender Que só mesmo o próprio tempo Nos dará Todas as respostas Não é Não é fácil Prosseguir Apagando Da memória Tudo aquilo Que fez a nossa história Nossa vida De novo começar De novo começar Eu canto Ao vento Que beija os meus cabelos Num alento Eu canto ao mar Que apaga os meus sentidos E me faz Recomeçar Recomeçar Recomeçar